Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Sejam todos bem-vindos. Queremos colocar esse dia, essa quarta-feira, nas mãos de São José, rezando com muito carinho, com muita fé, com muita esperança. São José, providenciai! O que você gostaria que São José providenciasse para a sua vida nesta quarta-feira? Dedicamos esse dia inteiramente a Ele. São José, esse Pai providente. O que você gostaria que Ele providenciasse para o seu trabalho, para o seu relacionamento familiar, para a sua vida pessoal? Coloque aqui no comentário desse vídeo. Eu quero fazer do seu pedido de oração a minha oração pessoal. Vamos nos unir, enquanto grupo. Obrigado a você que faz parte desse canal de evangelização. A você que nos ajuda, a você que nos incentiva. Preciso muito do seu carinho, preciso da sua contribuição, para que a gente possa chegar sempre mais longe. Você já está acompanhando, né? Nós somos mais de 16 mil pessoas inscritas aqui no canal. Muitas pessoas que acompanham também pelo Facebook. Na minha página no Facebook são mais de 80 mil pessoas. Então, nós precisamos nos unir com todas as forças que nós temos. Ainda é um número pequeno? Claro, relacionado ao grande número de pessoas, mas estamos caminhando. E é passo a passo que nós vamos atingindo o nosso objetivo. Queremos buscar nossa salvação, salvação das pessoas, a salvação das famílias. E nós percebemos quantos testemunhos bacanas. Famílias sendo restauradas. Pessoas sendo restauradas. E é esse o objetivo desse canal. Restaurar vidas. Levar almas para Deus. Obrigado por você fazer parte. E eu quero que você venha rezar comigo novamente. Hoje, o Evangelho é retirado de Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 19. O texto diz assim. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade, eu vos digo. Antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, por diversas vezes a gente já ouviu essa frase de Jesus, não vim para abolir a lei e os profetas, mas para cumprir. É interessante nós ouvirmos esta passagem, porque o que estava errado não eram as leis. O que estava errado eram as interpretações dessas mesmas leis. A forma como se usavam as leis de forma negativa. E se hoje nós formos ver as leis que existem, as leis são boas. O grande problema está na interpretação dessas leis. Quando nós usamos essas leis de uma forma isolada para justificar um erro. E aí está o grande perigo da humanidade. Repito, o problema não são as leis. O problema são as interpretações das leis. E essa interpretação, muitas vezes, ela vem com muitas cargas pessoais. Muitas coisas negativas. enfatizando os nossos interesses pessoais. Por isso Jesus diz, eu não vim para abolir nem a lei e nem os profetas. Porque aquilo que nós aprendemos é bom. O que nós não podemos permitir são as interpretações erradas. Os costumes errados. Nós não podemos permitir atitudes mesquinhas. Onde querem se favorecer, querem usar as leis para benefício próprio. Isso nós não podemos permitir. Por isso Jesus diz, eu vim para cumprir. É colocar em prática aquilo que a lei quer nos dizer. É colocar em prática aquilo que a tradição, aquilo que os profetas disseram. Eu quero só colocar em prática. E é isso. E agora, veja o versículo 19. Ele é um pouco maior do que os outros. Mas olha o que ele diz. Quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado o menor no reino dos céus. Quem usar das leis, quem usar das profecias, em benefício próprio, dizendo aquilo que a lei não diz, e ainda mais, ensinar alguém a descumprir, a distorcer a lei, as profecias, será considerado o menor no reino dos céus. Agora, quem cumprir, quem entender, quem quiser colocar em prática as leis, as profecias, aquilo que de bom nós temos, e entender de forma correta, e ainda mais, ensinar alguém a fazer, será considerado grande no reino dos céus. Por isso vamos pedir nesta quarta-feira, intercessão de São José, pedir que Deus venha sobre nós, nos dê inteligência, para que nós possamos interpretar de forma correta, aquilo que acontece ao nosso redor, com tranquilidade, com calma, com paciência, essa serenidade que brota de dentro do nosso coração, para que nós possamos compreender e colocar em prática. E esse colocar em prática, também é ensinar outros a fazer a mesma coisa. Assim como você faz a sua oração diária, se coloca diante da palavra, faz a sua meditação, e ainda compartilha com alguém, convidando outras pessoas para fazer o mesmo. É isso que Deus espera de nós. Não vim para abolir a lei e os profetas. Eu vim para cumprir, diz Jesus. Que hoje nós possamos também, vivenciar a palavra de Jesus, e possamos viver, corretamente, aquilo que Jesus nos propõe. Evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.